Oi pessoal, tudo bem? Estamos na loja. É o Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. O Jingle Bell vai ser tocado o ano inteiro, fala a verdade. Não. Nós estamos na IKEA, tá tão lotado que não tem um carrinho aqui pra pegar. E aí tô tendo que levar o maluco Beleza aqui no colo. O Ricardo foi tentar achar outro carrinho porque tá pesando, tá pesando. Nós viemos aqui procurar umas coisas pra casa que tá faltando, pra organização. Dentro do guarda-roupa das crianças não tem chapateiro e uma cama de hóspedes. Quer comer comida? Com ketchup. Você quer com ketchup? Você gosta de ketchup, meu? Você só tem dois anos e gosta de ketchup? O Henrique falou, vou sentar na cadeira verde. Tem uma amarela, tem a preta, tem a branca. Ah, você quer ir na cruise. Logo, logo, vi, a gente vai precisar de uma mesa maior, assim, pra você, ó. Ó, tipo aquela ali, ó. Ó que legal essas mesas. Essa daqui é legal que você regula a altura. Bem bacana essa mesa. Ó, pessoal. Isso foi as primeiras câmeras que a mamãe já filmou, hein. E ela me emprestou. Vem cá, vem cá. E eu vou filmar vocês também. Tá filmando. Oi, pessoal. Tudo bem? E também tem um outro pessoal aqui. Uau! Tem dois pessoas. Esse aqui, ó, é o pessoal das antigas. Quem tava aqui com esse pessoal aqui, ó? E aí, filha, tá animada de ter sua primeira câmera? Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Cachimba de ouro. Bate no touro. Touro é valente. Bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Pessoal, preciso de ajuda. Pessoal! Pois é. O que que tá acontecendo aqui? Ontem nós fomos na IKEA fazer umas comprinhas. Nós fomos comprar algumas coisas que estavam faltando aqui em casa, precisando. E a gente comprou alguns móveis, porque também tava faltando móveis pra casa. Eu tô devendo o tour da casa, né? E hoje vocês vão acompanhar o nosso dia, o nosso domingo, arrumando de novo a casa. Mas é porque é um processo, fala a verdade. A gente tá sempre, como a gente mora, trabalha, vive aqui, tem que organizar. E a gente tá organizando um pouco os cômodos, porque, na verdade, eu não sabia exatamente o que que eu ia fazer com alguns cômodos. E agora acho que a gente tomou uma decisão temporária. Pelo menos por um ano. Aí depois, daqui um ano, a gente vai mudar de novo. Mas, ó, eu comprei toalha, eu tava precisando tanto de toalha, gente. Cinza, cinza, branco, branco. Essa tinta aqui é diferente. É, toda vez que eu vou na Ikea, eu aproveito... Oi, Henrique! Mostra aí, Vi. Toda vez que a gente vai na Ikea, eu aproveito pra comprar tinta. A gente já teve esse, mas já acabou e a gente comprou mais. Comprou mais. E as tintas lá é muito em conta. As coisas pras crianças lá, material de criança é bem em conta, então eu sempre compro lá. Aí compramos travesseiros... Uhum... Travesseiro... Eu não lembro a última vez que a gente comprou travesseiro. Eu seguro pra você. Vai lá, vai lá. Vai e volta. É, vai um de cada vez. Leva o que você conseguir e aí você volta. Travesseiro, toalha... São coisas que a gente compra, tipo, de 10 em 10 anos, praticamente. Minhas toalhas são muito velhas. Eu acho que as minhas toalhas que eu tenho é desde quando eu casei. E vai fazer 14 anos. 14 anos! Que eu quero dar uma renovada. Oi? Dorme, dorme, nenê. Dorme. Dorme com você? Tá bom. A gente não tem nada pra fazer, então vamos dormir. Opa, gostei. Deixa eu ver o que é isso. Eu acho que isso daqui é da sapateira que eu comprei pro guarda-roupa de vocês. Pode deixar aqui, filha. A gente vai organizar. Obrigada. Ai, que cara linda! Nossa, filha, você tá forte, hein? Pode pôr aí em cima. Um T. Um T. Vai lá, Henrique, ajuda. Uau, que força, filha. Que força. Quem mais? Esse daqui é muito legal, são organizadores. Isso aí é um avental grande, porque os que vocês têm era de quando vocês tinham um aninho. Nem cabe mais. Aí, ó, comprei aqui um avental grande de artes. Muito legal. Ele é pra prova d'água, então vai fazer bastante coisa legal. Pega mais desse lá, Henrique. Vai lá. Dá esse pra mim e vai lá pegar mais. Obrigada. Olha lá. Corre, corre. E esse aqui também, são organizadores. Eu já vou abrir e vocês vão ver. Pra que que eu vou usar isso aqui? Mais organizadores. Obrigada. 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 Os moços da mudança, indo pro quarto das crianças. Vamos lá, Vivi. Força, filha. Ó, esse é um quarto que eu ia precisar arrumar. Aí, Vivi. Vai, mamãe? Se eu conseguir, deixa eu pegar a outra casa, são duas. Nossa, eu preciso me arrumar pro dia que a gente acordou e já começou a fazer as coisas. Você sabe como é, né? E se eu fosse me arrumar pra começar a gravar, a gente não ia começar nunca. Bom, o que que eu queria aqui, desde quando a gente mudou? A gente mudou, eu lembro até hoje, foi no mês do Dia das Mães. Foi em maio. Então vai fazer quase um ano. E isso tá me incomodando demais. Vou mostrar o quarto, o guarda-roupa das crianças. Ai, você pegou a caixa de ferramentas? Ótimo. Muito obrigada. Estão equipados, estão equipados. Aqui tem a arara das crianças e não é como no guarda-roupa antigo deles. Se vocês quiserem ver, eu deixo o link aqui embaixo. Eu gostava de lá porque era em cima e embaixo, então eles tinham mais acesso às roupas aqui. Mas agora não dá. Eu poderia até colocar outro aqui, mas olha como que tá meia e calcinha. Tudo num sapowerzão aqui. E os sapatos estão assim. Então eu quero organizar isso daqui. Isso aqui tá me incomodando demais. Essa mistura, essa bagunça aqui. Aqui tá ok, ficou as roupas da Vi de um lado. E as do Henrique do outro. E aqui em cima também são coisas miscelâneas, assim, que eu tenho que organizar. Mas isso aqui tá... Na verdade, isso aqui tá me incomodando que quebrou, caiu. Isso aqui, essa bagunça aqui em cima, não tá legal. Então a gente vai chegar, né amor? Num... No esquema ideal, vamos dizer assim. Isso aí é pra dentro do seu armário, Vi. Aí você vai pôr as calcinhas, as meias, os biquinis. Tudo lá no mesmo lugar, você vai poder encontrar com facilidade. Henrique vai mantendo a organização, certo? Aê! Papai! A piparinho! Aí você pergunta pro papai se pode, tá bom? Papai! A piparinho! Mas, quer ver, deixa eu te mostrar aí, não tem nada. Vem cá, só tem as peças. Uau! Todas as ponteiras da parafusadeira, é isso? É. Ah, é a furadeira também. Tem as pontas da furadeira e da parafusadeira. Vamos! E agora? Fala e agora, papai? Agora, deixa eu vir terminar aqui. Fala assim, ó. Qual o próximo passo? Meu próximo passo, papai. Próximo passo, meu filho. Filha, você fez até o final. Papai, ela fez com força, hein? Amor, ela fez até o final. Uau! E bate, olha lá. Aê! Quer entrar no armário? Ó, já... Isso, pra encaixar. Pera aí, essas são as gavetas que vão entrar, né? Agora tem que encaixar essas peças. Uh, boa, Vi! Aí tá! Ainda não. Quase. Ó, é o gaveteiro. Pera aí, vamos pegar lá, porque o carpete tá pegando. Ah, ó lá. Já está tomando forma! Hello! Pronto, eu bati. Hello! Tudo bem, e você? Mamãe, vamos na academia. Isso daí é onde eu vou pôr as gavetas, né? Tá. Tá. Baixa cabeça! Baixa cabeça, baixa cabeça. Eu achei que você ia gostar. Baixa cabeça, baixa cabeça, baixa cabeça. Ui! Estão na caverna. Tchau! Boa noite. Ok. Papai está progredindo nas gavetas. Enquanto isso, nós vamos atacar essa bagunça. Vi, vem cá ver. Vou mostrar pra vocês o organizador. Que legal. Isso aqui é pra pôr dentro da gaveta. Abre aqui. E aí você fecha o zíper. E vira um quadrado organizador. Não é maravilhoso? A gente vai separar as meias. Aqui, Vi. Ó, eu montei uma pra você ver. Agora é a sua vez. Esse aqui é o quadrado. Aí tem o retângulo. Vira assim, ó. Assim. E aí você fecha o zíper e ele tá pronto. Ó. Pra virar uma caixinha. Daí a gente vai separar meias, calcinhas, biquínis, meia fina. Entendeu? Olha que legal. Pra gente pôr tudo dentro do gaveteiro. Esse aí é um quadradinho pequeno. Vira um cubo, né? Agora a gente vai começar a separar. E, inclusive, tentar achar meia sem par, né? Não é impressionante como a gente fica com meia sem par? É impressionante. Então, meia com par já tá aqui. Maiô. Vamos colocar os biquínis aqui. Calcinha aqui. Esse aqui é um conjuntinho de meias que eu comprei aqui. Sovelhinha. Sovelhinha. Ok. Hora da verdade. Enquanto eu termino aqui. Ai, vai ficar tão lindo. Eu amei essa cômoda. Show. Que entrou errado, amor. Tá torto. É. Aê. A Vivi tá trazendo a sapateira. Com a Henrique também. Cadê a Henrique, a sapateira? Henrique. Tem umas meias. Uma meia dessa. Uma cueca e uma luva de Spider-Man. Vivi meias calças, calcinhas e muitas meias. Ela tem muito mais meia do que eu imaginei. Falei que ela vai ter meia por uns três anos. Acho que tá bom. Olha a bagunça. Mas vai ficar bom. Vai ficar bom. O que você achou, Henrique? A sapateira tá no progresso aí. Olha. Que isso. Que isso. Ok. Pronto. Deixa eu ver, amor. Olha que gato que você tá. Eu achei a peruca da Vi no guarda-roupa. Daí colocamos. Ok. Vamos lá. Henrique, eu tô amando o meu cabelo aqui. Tava no meu colo e ele fica passando a mão no meu cabelo. Eu amo. O que você... A gente deu uma pausa pra fazer o quê? Dá uma olhada. O que você tá fazendo? Eu tô comendo um sal. E com limão? Deixa eu espremer pra você. Olha a situação. Fiz um bolinho de baunilha com chocolate que a Vi gosta. Aí tá um cheirinho bom. Enquanto a gente espera, O Henrique viu o limão na fruteira ali, ó. Vai ter coca. Aí ele falou, eu quero limão. Ele tá comendo limão com sal. Você gosta de limão com sal? Gosta? Você sabe que quando você tava na minha barriga, eu comia muito limão com sal? Eu comia muito. É, eu ficava assim, nossa, que vontade de comer limão. Nossa, que vontade de comer limão. Será que é por isso que você gosta? Ele faz umas caras e uns jeitos que eu falo. Acho que ele não vai comer mais. Aí ele põe mais. Mas é pra comer com limão também, tá bom? Só sal é muito ruim. Não é muito bom pro corpinho. Pode pôr mais. Pode pôr mais? Você não faz nem careta? Você não faz careta? Ai, que delícia. Cara linda. Olha o bolo está pronto. Que coisa linda. Uau. Caprichei, hein, Henrique. Eu queria fazer uma cobertura de chocolate, só que eu não tenho leite condensado em casa. Vou dar uma procurada no... Na Internet. Pra ver como que eu faço cobertura sem leite condensado. Alguém sabe? Alguém tem uma receita super duper duper de vó assim pra mim? Deixem nos comentários. Eu achei uma aqui, ó. Uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de chocolate em pó, três colheres de sopa de manteiga e meia xícara de açúcar. Vamos tentar. Ó, primeiro é uma xícara de leite. Vamos pegar uma xícara de chocolate em pó. Fiz uma meleca aqui, mas puse uma xícara de chocolate. Aí, três colheres de manteiga e meia xícara de açúcar. Três colheres de sopa de manteiga. Assim. Nossa, esse fogo é tão alto que já tá fervendo. Nem deu tempo de pôr o açúcar ainda. Será que vai dar certo? Torçam aí. Eu acho que tem que ficar mexendo até engrossar, né? Deu certo! Ai, que linda! Esse barulhão é o Henrique com o patinete. Acho que agora deu uma esfriada. E eu resolvi pegar um prato bonito. Né? Por que a gente guarda essas coisas? Aquelas, faz um prato bonito e ia estar toda descabelada e não se arrumou ainda pro dia. A gente, às vezes... Eu ia pegar um prato normal, sabe? Mas a gente fica guardando essas coisas. Mas a gente raramente usa, né? Pra festas. Coisas que não tem festa aqui em casa. Então vamos usar um prato bonito pra desenformar o bolo. Vou pôr assim. Oi? Vem ver, vem ver! Uai! Quase deu certo! Nossa, que lindo! Eu acho que eu sou filha da minha mãe. Quem já viu ela fazer isso? Mas eu vou arrumar. Ih, pior que as gotas de chocolate ficaram todas grudadas ali. Tentar dar um jeito. Muito bem que tem cobertura. Só pra falar que foi bolo de caixinha, tá? É, a gente tá no meio da arrumação. Não dá pra fazer o bolo do zero. Olha que lindo que a mamãe fez. Olha que lindo. Mamãe arrasou hoje, hein? Arrasou! A mamãe arrasou! Olha! Arrasou! Nossa, a mamãe caprichou hoje, hein? Tô inspirada. Mamãe... Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell, eu quero colo. Eu sou sem vergonha da mamãe. Ah, caiu o cabo da mamãe. É, covo? Pera só um minutinho, amorzinho. Uau! É perfeito! Que perfeito, filho! O que você achou? O que você achou? É, chocolate! Chocolate? Nossa, gente, ficou bonito, hein? Pode lamber? Vi, vem ver antes de eu cortar. Lambe. Pode, pode lamber, vê se tá gostoso. Mamãe arrasou? Pode lamber. Aí você limpa a mão aqui, ó, no papel. Vi, vem ver se a mamãe arrasou. É o aniversário do Tio Cleiton. Já que tem um bolo, a gente vai aproveitar pra cantar para... Assim, mamãe, é aqui. É, aproveitar pra cantar parabéns pra ele, né? Mamãe. Mamãe, eu acho que não foi o outro. Eu vou fazer um videozinho do celular e mandar pra ele. Pronto, mandamos uma mensagem pro Tio Cleiton. Agora é a hora da verdade. Eu quero comer já. Nossa, filhinha, a mamãe arrasou. Mamãe, eu posso comer? Pode. Pega um pratinho lá. Isso que é delicioso, ó. Isso daqui que é maravilhoso. Vamos pôr pra você também, filho? Você também, mamãe. Vi, pega um garfinho e vê se você aprova o meu bolo. Gente, eu tô orgulhosa de mim mesma. Pega o do Henrique também, tem o do McQueen aí. Daí, filhinho. Deixa eu ver se tá aprovado. Tá maravilhoso? De vanila com chocolate, o seu favorito. Assistir e comer? Mas olha essas coisas que as crianças já aprendem desde cedo. Deixa a mamãe pegar a mesinha, daí pode. Olha aqui como ficou. Mais ou menos, né? Eu vou mostrar o resultado final só depois. Mas esse é um quarto que a gente tá fazendo de hóspedes por enquanto. E no tour eu vou explicar melhor por quê. Mas esse aqui é o que a gente comprou na Ikea. E eu comprei travesseiros. Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Meias e suspensórios de a luva do Spider-Man. Tem mais água ali. Agora aqui ficou legal também, ó. Aí aqui ficou do Henrique. As blusas também, só blusas e camisas dele. E aqui tem... Como sobrou espaço, eu coloquei esse cesto aqui, não tem nada ainda. Aqui são umas meias que eu vou dar pras crianças da minha amiga. E a sapateira. Ai, que graça que ficou! Eles têm mais sapatos, mais botas, assim, de inverno, mas tá mais pra lá. No tour vocês vão conseguir ver melhor. Mas ficou legal, né? Nossa, que diferença! Assim, agora, BAM!